Saiu a nova atualização aqui dentro da Anime Champions e veio muita coisa nova dentro do jogo E claro, a gente precisa desvendar todos esses mistérios Primeiro de tudo que a gente deve estar começando, família, é que veio o mundo novo com a Raid Nova Isso já é sensacional, tá bom? A gente não vai ter que esperar uma semana pra estar vindo Acredito eu que seja por causa do evento de Natal que deve estar vindo aí na próxima semana E claro, o que vocês podem estar lendo aqui na parte de baixo também é a Ascension 3, meus amigos Acabou o 2, agora é o 3 Ai, já cápsula pra gente estar coletando a partir de agora Vai ser tenso Então vem comigo aqui que a gente vai ler um pouco pra ver o que veio de novo A gente tem 3 novas quests, Ascension Veio o maior mapa de todos Cara, esse aqui eu não gostei muito não Aumentaram o cap ingressado em 130, nova Raid E também veio aqui um negócio novo, galera, em Champion City, tá? É tipo um portal e a gente vai estar podendo derrotar ele duas vezes no dia E a gente vai estar ganhando itens conforme o nosso dano, tá bom? E ele fica aqui no Tower como vocês podem estar vendo É, eu não sei se é uma boa ideia a gente estar indo agora Na verdade, a gente pode fazer isso Eu vou estar indo agora com esses meus personagens E depois a gente faz de novo Porque eu vou estar aumentando um pouco do level deles Não sei se vai dar tempo nesse vídeo, né? Mas vamos estar aí, vamos ver o que vai ter aqui Oh meu Deus do céu, possíveis rewards Aqui tem um tipo de gemas, algum cristal Ascension card Pelo, que negócio estranho Pelo visto, eu não estou conseguindo entrar no portal Eu acho que está bugado E vamos deixar pra próxima então Ou pra mais tarde no vídeo Bom, aqui o Ascension 3 Ele vai estar dando uma skin extra Ou melhor, um slot extra Isso aqui vai ser muito top E tem a chance de quebrar com 100 talentos Isso aqui eu não entendi muito não, mas tudo bem Na verdade, galera, isso aqui sobre os talentos É que você pode estar ultrapassando 100 Sei lá, pode ir pra 101, 102, 103, 104, 105 Na base aqui do status, ok? Vocês podem estar vendo aqui, ó Vai até 100 Isso aqui pode estar ultrapassando no Ascension 3 Isso é muito interessante Muito top Mas eu acho que chegou a hora da gente poder estar indo, né? Liberar as coisas novas Agora a raid também diminuiu o cooldown Isso é muito da hora O máximo de medalhas agora é de 15k Buffou os personagens godless em damage pra 1.3 As raids impossíveis tiveram uma dificuldade aí de 20% aumentadas E agora também o raid chest drop tem 2 skins por baú, ok? Interessante E o Ascension 2 tem agora o Ascension 2 orb, ok? Que a gente consegue nas challenges É doideira Bem, vamos estar aqui liberando o novo mapa Beleza, liberamos Vamos estar entrando nele agora Porque a gente tem que estar fazendo aqui algumas missões, né? Meu irmão também estar aqui E eu, inclusive, acabei esquecendo de estar coletando uma missão nova do evento de Halloween Que é aqui, ó Tile de besta, ok? Temos que completar a raid 15 vezes Matar qualquer inimigo 3k Abrir 15k de orbs Ok, a gente pode estar fazendo tudo isso aqui dentro desse mapa Cara, eu estou em cima de uma muralha, literalmente, né? A gente tem que decair pra cá Por que eu vou lá pra cima depois? Ah, na verdade eu não vou cá, né? Bom, o problema nesse mapa aqui é que eu tenho que estar procurando aonde que ficam as quests, né? Não acredito que sejam só apenas uma Bom, eu estou derrotando aqui um boss Só que eu não quero estar muito derrotando ele Olhem só Aqui a gente tem um negócio de DPS Pra 10 bilhões de DPS Isso aqui a gente consegue superar sem nenhum problema E eu não sei o que liberou, na verdade Será que bugou? Pronto, completei aqui a primeira missão Vamos estar liberando outra Vim de anterob Poxa Ah, mano, tem um outro local aqui, ó Só que tá... Ih, mano, tá preso ainda E eu estou acabando de coletar aqui algumas coisas também Olha só Isso aqui é uma parte de um gigante Ah, mano, tem um portal aqui, ó Não tinha visto Ih, mané, eu fui teletransportado pra um outro lugar Que loucura é essa? Eu acho que eu encontrei um baú Só que eu não sei se é esse baú aqui que a gente está realmente curando Será que é? Eu consigo cair em cima dele Opa, beleza Opa, open chest Nice Tá, talvez não fosse isso que a gente estava procurando Ah, nessa missão eu tenho que estar coletando aqui um mythical Nunca que eu ia saber disso Mas tudo bem Aqui eu já derrotei a rocha Ainda bem que contou Se não tivesse contado eu estaria muito triste E pelo amor de Deus Olha quantos gigantes eu tenho que estar matando Pelo amor, eu vou ficar nessa posição aqui pra tentar fazer essa missão solo Ih, mano, já derrotei aqui uns Agora eu preciso de pequenos e médios Beleza, mais uma quest completada E agora eu tenho que derrotar o gigante gigante Derrotador gigante gigante derrotado Aqui não é gigante gigante? Não Acho que eu encontrei o gigante gigante, galera Eu vim me teletransportando aqui Agora eu estou derrotando ele Aqui ele está com... Ah, 10 trilhões Eu consigo derrotá-lo Eita, eita, eita Pronto, derrotei o gigante gigante Seja derrotado Muito obrigado E agora cadê a minha missão? Acabou? Só tenho essa? Ah, não tinha visto essas missões aqui, ó Loucura E agora apareceu esse carinha aqui, o comandante Beleza, pronto Ih, tem que coletar uma chave misteriosa Agora onde fica essa chave, eu não sei Eita, mano Essa casa aqui, ó Eu posso estar entrando nela Ih, caramba Que loucura Eu não tinha visto isso aqui antes Ah, encontrei outra casa aqui, ó Que está aberta, galera Perto do navio Vamos estar entrando aqui, ó Outro baú Nice, nice, nice Só que eu não sei se a gente coletou a chave nesse baú, né Uma boa pergunta Não coletamos Ah, possivelmente fica aqui, ó Na casa do outro A parte do mapa Ou não Ah, está aqui sim, ó Nossa, eu nem tinha visto Estava nas costas Beleza, coletamos uma chave Beleza, vamos completar logo essa quest aqui E a gente vai ter uma quest Mas eu liberei aqui o porão E no porão a gente tem um outro baú Meu Deus do céu, são tantos baús Ih, olha, ganhou uma cápsula Nice Espera lá Aqui tem... Aqui é um spoiler Tudo bem, é um spoiler Olha aqui a cápsula, família Que da hora, mano Já coletei uma Será que a gente vai ter sorte de coletar um novo cósmico logo? Espero que sim Está lá mais uma quest completada Que isso? Tá, já completei Pelo amor de Deus Não é, agora está mais Completar mais uma quest não Agora liberou aqui E a gente pode estar Ah, tem P Ué Ih, olha lá, mano É mó triste Como que faz uma moeda nesse jogo? Bom, vamos estar aqui utilizando então Essa nova cápsula que a gente tem E eu quero ver se já está funcionando a Challenger ali, hein Depois a gente vai ver Vamos vir na coletar o Mon E vamos ver se a gente tem sorte Por favor Quenta por cento de chance Vambora, vambora Se vier a Mikama Beleza Porque aí a gente faz O Summon ao Ascension 3, né Porque eu não sei nem como vai funcionar o Ascension 3 Essa é uma boa dúvida Queria a resposta Mas tá lá Dudududududu Bum Veio Levi, cara Nice Ok Tive muita sorte Agradeço por isso Muito obrigado, jogo Felizmente Em uma atualização Você pôde me fazer essa felicidade A missão que eu tenho aqui pra fazer agora, galera É literalmente a da Raposa, tá Só que pra ela eu preciso tá derrotando aqui, ó Muitas coisas e completar bastantes raids também E claro, a B-Orbs Preciso de 15k Mas será que aqui já tá funcionando? Challenger Eu não faço a menor ideia Start Ih, mania Será que eu tenho que pular no portal? Não, não pula nada Tô começando a achar que eles lançaram a atualização Só pra falar E pra o pessoal não ficar perturbando Tô achando que nem o Challenge tá pronto E nem o Ascension 3 também está pronto Pronto, tá Deve ser alguma coisa que eles devem estar arrumando ainda Só que pra não ficar muito tarde O pessoal perturbando Eles falaram Lancem a atualização Não me perturbem E eu vou arrumando aqui as coisas Acho que foi isso, galera 100p, cara Vai ser algo talvez meio complicado Ainda bem que eu tenho aqui umas poções De booster, né De coin Pra gente tá farmando Mas pouca gente tem 100p, né Acho que a gente vai ter que tá farmando A partir de agora Mas vamos ver se eles vão dar uma nerfada nisso aí Talvez sim Talvez não esteja preparado Por isso que eles tenham colocado esse Não sei Vamos ver E galera, tá aqui, ó O Levi, inclusive deixa eu tá colocando aqui Show my abilities Vocês vão poder tá vendo Eita, mano O personagem aqui tá bem, né Aquela ult Deixa eu ver como que tá os status Veio com bilhões e damage 4.8 Inclusive, né Eu preciso tá farmando agora um cu de cápsulas Vamos ver se a gente vai conseguir Mas antes Capitão Derrota ele aí, Capitão Boa, mano Olha o ataquezinho dele É um ataque padrão, né Gostei bastante E infelizmente Não é o mesmo ataque Do anime Fighters Como é sempre, sabe Então isso É bem da hora Eu gostei bastante do Levi E agora eu preciso tá coletando vários Eu preciso pegar cápsulas E pra isso Eu preciso tá coletando Eita, mano Esse aqui vai ser um problema Vai ser um problema, galera Preciso formar moedas Não lembro como que eu formava moedas Possivelmente É nesse boss final Só que eu não vou formar agora Obviamente Depois eu farmo Eu não tenho nem porque eu fazer assim Em C1-3 Por que que eu vou fazer assim em C1-3? Não tenho um código novo Basicamente Eu vou pegar aqui meus personagens de Lucky E eu vou ficar farmando agora E eu vou ficar farmando agora